Olá, aqui é o Charles. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro aqui do workshop em Seja Consultor Agora. E nesse vídeo nós vamos falar sobre estratégias de vendas usando iscas digitais. É uma estratégia bastante boa, uma estratégia que eu utilizo e conheço várias pessoas que atuam com consultoria que usam essa estratégia como estratégia principal. Existem outros meios para você gerar negócios, gerar vendas, mas essa estratégia especificamente com iscas digitais, construindo um funil de vendas, ela hoje para mim é a principal fonte de tráfego nas minhas redes sociais, é a principal fonte de tráfego no meu site e é de onde se originam os maiores volumes de contratos e de negócios que eu consigo gerar. Então, estou compartilhando com vocês aqui o que eu tenho de melhor e é o que eu mais utilizo, que são estratégias de atração de clientes com iscas digitais, construindo um funil de vendas. Eu vou te explicar aqui como é que você pode começar a fazer hoje ainda um funil de vendas e começar a atrair clientes, formar cadastros. E aí eu já preciso te dizer que se você não tem cadastros, você dificilmente vai ter resultados, vai ter bons resultados em se tratando de escala, para ter escala de atendimentos, para ter escala de clientes, para realmente aumentar o volume de contratos do seu negócio, você precisa ter uma estratégia de cadastros, de ter muitos cadastros, é o que a gente chama de leads e eu vou já falar sobre elas aqui. Mas, primeiro eu queria te sugerir dar uma pausa nesse vídeo aqui, pegar caneta e papel, porque eu vou falar aqui o nome de algumas ferramentas, vou te dizer aqui algumas coisas que eu creio seria importante para você anotar, para pesquisar depois. Então, te sugiro dar uma pausazinha aí no vídeo, correr lá, pegar caneta e papel, trazer de volta para continuar aqui e anotar, fazer algumas anotações que eu creio são importantes aí para você, tá? Primeiro ponto, qual é o objetivo desta aula? A gente tem como objetivo aqui desenhar a jornada de compra do cliente, do seu cliente na consultoria empresarial. Essa jornada de compra, que a gente chama de desenho de compra, é o que se passa na trajetória do cliente, do momento em que ele conhece o seu produto, até o momento em que ele começa a falar bem do seu produto, depois que ele já comprou, que ele consumiu, que ele gostou, e aí ele começa a advogar em favor da sua marca. Então, esse é o objetivo de ter um funil de vendas ativo permanentemente na internet, e aí quando a gente fala de isca digital, nós estamos falando automaticamente da internet, porque é a internet que nos possibilita entregar as nossas iscas digitais e obter cadastros para os nossos negócios, obter leads, para daí começar a se relacionar com essas leads, com essa lista, e assim começar a fechar contratos, ok? Então, no seu material aí, você já deve ter visto, tem uma jornada que a gente chama de jornada de compra, que ela passa por algumas etapas. São elas a etapa de atenção, atração, aconselhamento, ação e advocacia. Nós vamos falar especificamente sobre cada uma, tá? Como é que eu consigo a atração? E há quem diga que hoje a atração é o ativo mais valioso do mundo, né? Porque quando você tem a atenção das pessoas, você consegue resultados nos seus negócios, então a atenção é um ativo realmente valioso. Tudo começa quando você conquista a atenção de um determinado público que você quer alcançar. E essa atenção você consegue através de um anúncio. Se você está usando a internet, você vai ter que anunciar. E aí você precisa dominar o jogo de anunciar no Instagram, anunciar no Facebook. Eu vou deixar no final da aula aqui, na descrição do vídeo, o link do curso da Suelen, que eu recomendo. É um curso bastante bom. Você consegue... Ele é muito acessível. E aí, se você tem interesse mesmo em se aprofundar de forma profissional no Facebook, Instagram, para negócios, você precisa conhecer o curso da Suelen. Eu vou te deixar aqui. Não dá tempo para eu te explicar como é que faz um anúncio aqui. A aula não é... Não é esse o objetivo da aula. Mas eu vou te recomendar aí o curso da Suelen. Vai ficar na descrição do vídeo aqui. Depois é só você olhar e visita lá, ver se você gosta. Se identificar com ela. É uma maneira bem acessível de você aprender de forma definitiva, de você dominar de forma definitiva esse jogo dos anúncios, né? Do Facebook, Instagram, para negócios. Ok? Mas como é que você consegue a atenção? Quando você tem uma imagem bacana, atrativa, que remete o seu público-alvo ao desejo dele. Todo cliente tem um desejo. Ninguém compra produtos e serviços pelos atributos do produto ou serviço, especificamente. Todo mundo compra um produto pensando no benefício que vai obter. É assim que alguém que compra uma furadeira, por exemplo, não está comprando uma furadeira porque quer uma furadeira para decorar a sua casa. O cara que compra uma furadeira, ele compra porque ele quer fazer furos. Então, é sempre um objetivo. E é importante você ter uma imagem, ter um anúncio que remeta o seu cliente ao objetivo que ele quer. Se o objetivo do seu cliente é, por exemplo, aumentar os lucros da empresa dele, talvez você tenha que fazer um anúncio que remeta esse cliente ao aumento dos seus lucros. Então, é importante que o anúncio seja bem estruturado, direcionado para a dor do seu cliente. Nós falamos na aula passada sobre a questão das dores, né? Então, você tem que ter um anúncio com uma imagem, uma descrição, uma legenda que faça com que o seu cliente, na hora que veja aquele anúncio, ele deseje comprar aquilo porque remete ele ao objetivo principal dele que, no caso da pequena e média empresa, seria o lucro. Eu vou te dar um exemplo aqui de alguém que faz isso com maestria. É a consultoria For Blue. Você pode pesquisar aí a For Blue, você vai encontrar. Os caras são espertos em fazer esse tipo de anúncio. E, aliás, a For Blue, ela trabalha com essa estrutura de vendas. Eles têm lá duas iscas principais. Eles têm um e-book que é focado para finanças para pequenas e médias empresas. O público deles é a pequena e a média empresa. Então, eles têm um e-book de finanças para pequenas e médias empresas. Quando eles anunciam esse e-book de forma gratuita, muitos empresários que estão hoje com dificuldades em organizar suas finanças se interessam em baixar esse e-book. Então, quer dizer, uma ótima estratégia para atrair o público certo, para atrair o melhor cliente. Eles fazem isso com maestria. Outra isca que eles usam lá são planilhas de controle financeiro. Então, ele diz assim, baixe gratuito planilhas de controle financeiro para o seu negócio. O empresário que está buscando ali um pouco mais de organização financeira vai se interessar. E quando eles anunciam isso para segmentado, mas para todo o Brasil, acabam obtendo muitos cadastros, muitas leads com as quais eles vão ali se relacionando e, aos poucos, fechando o negócio. Então, o primeiro passo é você criar um anúncio com uma imagem bacana, com uma legenda atrativa e uma isca certa. Pode ser um e-book, pode ser uma planilha, pode ser um webinar, pode ser um workshop, uma aula, qualquer coisa. Mas algo que você possa entregar para o seu cliente, de modo que ele se sinta atraído para dar a você o nome e o e-mail dele, que é a partir daí que você vai começar a se relacionar com o seu cliente. Ok? Então, primeiro ponto, atenção. Você precisa de um bom anúncio com uma boa isca para conseguir a atenção do seu cliente. Segundo ponto é a atração. Como é que você vai atrair esse cara? Entregando sua isca. Você atrai entregando a isca. Ele vai entrar no seu funil de vendas em troca da isca digital que você está oferecendo. Na hora que ele coloca o nome e o e-mail dele lá na sua landing page, vamos já falar sobre isso, mas na hora que ele bota o nome e o e-mail para receber a isca que você está entregando, ele entrou no seu funil de vendas. Então, a partir daí, esse cara vai começar a se relacionar com você. E é a partir daí que você começa a construir autoridade, você começa a construir confiança. E na medida em que ele vai despertando para essa confiança, que ele vai ganhando confiança no seu trabalho, ele, aos poucos, fica inclinado a comprar aquilo que você está querendo vender, que é serviços de consultoria. Então, é importante que você siga essa jornada. Pense sempre nessa perspectiva da jornada de compra do cliente. Ele vai te conhecer através da isca. Você vai conseguir a atenção dele através da isca. Ele vai te conhecer na hora que você consegue atrair, quando você entrega um conteúdo para ele. E aí, quando ele te conhecer, que ele ficar inclinado, ele vai muito possivelmente perguntar aos amigos dele, as pessoas que ele confia, vai se aconselhar, fazer aconselhamento, se deve ou não comprar aquilo. Ele pode ou não se aconselhar com alguém, mas ele vai pesquisar sobre você. E se você tiver, por exemplo, depoimentos de pessoas que já usaram o seu produto ou o seu serviço, e esse cara tiver acesso a esses depoimentos, ele vai ter mais confiança em adquirir o seu produto ou o seu serviço. Então, é importante que você tenha bons depoimentos a respeito daquilo que você fez e daquilo que você faz. Depois que ele se aconselha, aí é quase inevitável. Ele está precisando, ele já se aconselhou, ele sabe que o seu produto é bom, ele vai lá e parte para a ação. O que é partir para a ação nesse caso? Objetivamente é comprar. Então, na hora que ele compra, ele agiu. E a partir daí, dependendo da sua entrega, dependendo do conteúdo que você ofereceu, dependendo de tudo que você está entregando para ele, esse cara em pouco tempo vai estar advogando em seu favor. Ou seja, ele vai estar recomendando os seus serviços para pessoas que ele conhece, para os amigos dele, para outras pessoas que ele acha que o seu serviço pode ser interessante, como foi para ele. Então, é muito importante que a sua entrega também seja boa. É muito importante que você entregue mais do que o que você prometeu. Porque quando você entrega mais do que o que você prometeu, você surpreende o seu cliente, você supera as expectativas dele e com isso você consegue advogados para a sua marca, você consegue pessoas que estão ali recomendando você. E quanto mais pessoas recomendam você, mais prova social a respeito do seu trabalho, maiores são as chances de você fechar bons contratos. Então, essa é a jornada que a gente vai buscar dentro de um funil de venda. O funil de venda serve para a gente fazer com que o cliente passe por todas essas etapas. Desde a atração, perdão, desde a atenção, quando você conquista a atenção dele, quando você diz que tem alguma coisa que é boa para ele, até a atração, que é quando ele coloca o nome e o e-mail dele lá para poder ter acesso à isca que você está disponibilizando. Depois ele vai se aconselhar e efetivamente comprar o seu produto. Depois que ele compra, se a sua entrega foi boa, ele vai advogar a teu respeito. É essa a estrutura que a gente tem que ter em mente na hora de trabalhar escala de consultoria. Para trabalhar escala, você não pode ficar na dependência de alguém te recomendar, porque fez um trabalho com você e vai te recomendar. Aquele clássico boca a boca, o boca a boca hoje, da forma mais tradicional, ele não gera tantos resultados. Você vai obter muito mais resultados se você tiver escala. Se você tiver, ao invés de 10 pessoas falando a teu respeito, se você tiver 10 mil pessoas falando a teu respeito. Então, é completamente diferente quando a gente está falando de escala. Ok? Então, essa é a jornada. Como é que a gente vai fazer isso? Você tem que usar uma isca. O primeiro passo é definir a isca. Qual é a isca que você vai usar? Você vai usar um e-book? É fácil fazer um e-book. Você pode procurar softwares como o Canva. Canva Design. Anota aí. Canva Design. É um software gratuito. Ele está lá na internet. Você consegue entrar no Canva. E fazer ali. Tem vários templates já prontos para você utilizar. E você utiliza ali para fazer o seu e-book. Você redige no Word. Pode redigir no documento do Word. E faz toda a parte gráfica lá no Canva. Deixa o seu e-book todo bonitinho. E aí você exporta ele no formato PDF. Porque é o formato adequado para você entregar para os seus clientes. Então, você pode fazer um e-book. Você pode fazer, por exemplo, uma planilha. Você pode ter uma planilha. De repente, você tem que compartilhar uma planilha que você tem. De controle financeiro. Isso é muito boa. Como é o caso da Forblu. Forblu é campeã em atrair clientes com essa planilha de controles financeiros que eles têm lá. Então, você pode pegar essa sua planilha. Subir para um site. Um mini site seu. Deixa lá o link. E faz um anúncio para o cara ter acesso à sua planilha. Então, quando ele colocar nome e e-mail lá, ele consegue fazer o download da sua planilha. E você fica com o nome e e-mail dele. Ok? Então, é importante definir essa lista. Quando você definir... Oh, perdão. É importante definir essa isca. Quando você definir a isca que é melhor para você. Pode ser uma aula como essa que eu estou entregando aqui para você. Você pode também gravar uma aula. E olha, aula gratuita sobre assunto tal. Assista agora. E aí, você bota lá o link para o cara assistir a aula. Você pode gravar no YouTube. Gravar. Subir no YouTube. Coloca lá como não listado. Que é para você dar acesso apenas a um grupo mais restrito. Que é o cara que te deu o nome e o e-mail dele. E aí, você entrega a sua aula através de uma landing page. Que eu já ia explicar o que é a landing page. E assim você consegue cadastros para o seu negócio. Quanto mais cadastros, mais possibilidades de negócio. A ideia hoje é gerar cadastros. Quanto mais cadastros, você tem cadastro. Há quem diga que se você não tem cadastro, você não tem um negócio. O fato de você ter um produto, não te garante que você tem um negócio. Seu produto pode até ser bom. Se você não tem clientes para vender o seu produto. Então, você não tem um negócio. Agora, se você tem cadastros, você nem precisa ter um produto. Porque tendo cadastro, basta você ir buscar no mercado aquilo que os seus clientes querem trazer para eles. Eles vão te comprar. Então, é mais importante ter um cadastro grande do que ter um bom produto. É muito mais importante você ter um grande cadastro. Porque para esse cadastro, você pode simplesmente ir para o mercado buscar produtos e trazer para vender para esses caras. Se você tem só um produto e não tem clientes, aí você não tem nada. Então, é importante ter essa estrutura. Ferramentas que você pode utilizar para isso. Essa talvez é a mais importante, a ferramenta que eu uso. Que é o Meio Chimp. Chimp de chimpanzé mesmo. Meio, maio, chimp. Anota aí, Meio Chimp. A logo é até uma taquinha, um chimpanzézinho assim. Então, é fácil você encontrar o Meio Chimp. Só digitar no Google, você vai encontrar o Meio Chimp. Faz a sua conta lá, faz o seu cadastro. Até dois mil e-mails cadastrados lá. Uma lista de até dois mil é gratuito. Você não paga nada. E dois mil já é uma lista bem significativa. Já é um número substancial aí para você começar a fechar seus mesmos contratos. E o Meio Chimp te dá dois mil de forma gratuita. Então, eu creio que quando você já estiver se relacionando com a lista de dois mil cadastros, você já tem ali contratos suficientes para depois migrar para o plano pago. E o plano pago também é baratinho. Então, você vai ver lá. Tem várias opções. Você escolhe qual é a melhor para o seu orçamento. E depois faz um plano. Adere a um dos planos lá do Meio Chimp. Ok? Então, o Meio Chimp é uma ferramenta, eu diria que estratégica para você. É a que eu utilizo. Utilizo o Meio Chimp. Hoje, praticamente tudo. E como é que eu utilizo? Primeiro passo para você utilizar o Meio Chimp. Depois que você cadastrou a sua conta, você está lá com a conta aberta, você precisa subir a sua isca para lá. Pode ser a sua planilha, seu ebook ou o link do seu vídeo no YouTube. Qualquer um desses, você sobe para lá. Tem uma área de arquivos onde você pode arquivar os PDFs que você quer entregar, ou planilhas, ou seja lá o que for. Você consegue hospedar na sua conta do Meio Chimp essa sua isca. E aí você vai criar uma landing page. O Meio Chimp é tão legal que ele te ensina a fazer uma landing page. Então, ele tem lá todo um passo a passo para você criar uma landing page. Escolhe os modelos. Ele te dá vários modelos para você utilizar e editar. Então, você pega o modelo lá, você pode botar uma foto sua, pode botar uma foto do seu produto, botar uma foto da sua empresa. Não sei. O design você vai criar. Mas ele te dá lá várias opções para você editar, customizar para o seu negócio, escrever os textos, dizer o que é. E você tem lá os campos de nome e e-mail, onde você deixa disponível para o seu cliente colocar nome e e-mail e ter acesso à isca que você já subiu anteriormente. Quando você cria essa landing page, você gera a landing page. Ele te ensina como gerar. Depois que a landing page foi gerada, ele vai te dar um link. E esse link é o que você vai usar para divulgar junto com a sua imagem lá no anúncio. Aquela imagem sobre a qual nós falamos anteriormente. Você tem que ter uma boa imagem no seu anúncio que remeta o seu cliente aos objetivos dele. E aí, você diz para ele o seguinte. Olha, se você quer ter acesso à aula, clique no link. Aí ele vai e clica no link. Vai ter acesso direto à sua landing page. Lá, é importante você colocar aqui para baixar o download, para fazer o download da sua isca. Ele tem que botar o nome e-mail. Ele já vai entender isso. Bota o nome e-mail, baixa e você fica com o e-mail dele. O MailChimp vai gerar uma lista para você de todas as pessoas que baixaram o seu e-book. Aliás, ele te diz até quem entrou e não baixou. Ele te diz quem fez o download. Ele te dá todas as métricas de como foi que as pessoas se comportaram diante da sua landing page. Então, é uma ferramenta muito inteligente que você precisa aprender a usar. É uma ferramenta muito bacana para você dominar. No meu treinamento lá no Seja Consultor, agora eu ensino melhor como é que usa o MailChimp. E, claro, no grupo de alunos, toda hora tem alguém que descobre uma coisa nova e compartilha lá com a gente uma novidade, uma estratégia nova. E é muito legal porque a gente está o tempo inteiro testando coisas novas e fazendo novas descobertas. O mercado muda e aí a gente tem que ir se adaptando e toda vida que aparece uma novidade é legal demais porque a gente compartilha lá esse aprendizado e todo mundo acaba crescendo junto. Mas, para você começar, eu diria que isso aqui já é bastante bom. Depois que você cria a sua landing page, é interessante você ter uma sequência de e-mails. E o MailChimp faz isso para ti também. Você pode criar uma sequência de entre seis e oito e-mails para as pessoas que entraram na sua lista, para as pessoas que colocaram lá no e-mail, possam receber em sequência. Eu costumo fazer entre seis e oito e-mails, uma lista de seis e oito e-mails, que as pessoas que entram na minha lista recebem um e-mail por dia. Então, eu consigo programar no MailChimp para, no primeiro dia, aliás, na hora que ele baixa, ele já recebe um e-mail de agradecimento por ter baixado o meu conteúdo. No dia seguinte, ele recebe outro convidando para o meu canal, no outro, eu já convido ele para fazer uma outra atividade, eu entrego um outro produto, entrego meu e-book, entrego outra coisa. E nessa sequência de seis, a última, eu faço uma oferta sobre o meu produto. Eu digo quem eu sou e digo o que é que eu faço e digo que eu tenho aquilo para oferecer e que, se for interessante para ele, eu ficaria feliz em entrar em contato para uma conversa, uma tratativa mais específica. Então, essencialmente é isso. Então, você pode criar essa sequência de e-mails e deixar lá no piloto automático. Então, quando você integra as duas ferramentas, MailChimp e Facebook, o que acontece? Você só tem que se preocupar em acompanhar o seu anúncio. Você bota uma graninha lá, anuncia e fica acompanhando o retorno daquilo. Então, você não tem que ficar executando ações diárias, porque a estrutura, ela funciona no piloto automático. Ela funciona, ela trabalha para você no piloto automático. Então, você não tem que fazer muita coisa. Ok? Agora, eu ainda vou te dar uma sugestão, que é procurar dois sites, que são sites onde você pode conseguir, são bancos de dados, onde você pode conseguir imagens gratuitas. É, isso mesmo. São imagens gratuitas. É o FreePic, Free, F-R-E-E, FreePic, Pic de Picture, e o Pixabay. Pixabay também é um site internacional, mas é um site também muito bacana. Tem imagens de vídeo e imagens estáticas. Então, você tem aí duas opções para procurar imagens para os seus anúncios. Tem o Canvas, que pode te ajudar a editar essas imagens. Se você for um cara que é bom no Photoshop, Lightroom, nos programas da Adobe, então você vai dominar isso aí muito facilmente. Ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longe, eu vou cerrar por aqui, mas espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil para você essa aula. Então, fazer um funil de vendas, ele é essencial. Você precisa ter uma estrutura trabalhando para você no piloto automático. Enquanto você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir resultados em escala. Eu sei que você tem um método tradicional de usar, de atrair clientes para o seu negócio, como eu também tenho e usei durante muitos anos. Mas, quando se trata de escalas, se você quer sair de 5, 6 clientes para 30 clientes, essa estratégia vai te ajudar bastante melhor. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Grande beijo. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.